Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Sexy perigoso. Exatamente, rapaz, Alanius Sexy aqui comigo hoje aqui, porque nós temos que falar de Bayonetta 3, olha só, rapaz. Jogo que a gente não tem muito costume de trazer aqui no canal, mas a gente gosta pra caramba porque é um hack and slash, lembra muito Devil May Cry e é de porradaria, coisa que muita gente aqui no canal curte pra caramba assim como a gente e eles trouxeram depois do Nintendo Direct hoje, né Alanius, um trailer foderástico do Bayonetta mostrando tudo o que o jogo tem a oferecer pra gente quando lançar de recursos de gameplay ali, o que a personagem pode fazer, entre outras coisas muito legais ali também. Então já deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, seu maior regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e a Brasil Game Show está chegando, Alanius. Entre os dias 6 e 12 de outubro que acontece o evento, nós estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você e em breve teremos sorteios de ingressos aí pra vocês também neste mês de setembro do evento, beleza? Então fiquem ligados que vai ser muito, muito da hora. E só mais um recadinho rápido, pessoal, não se esqueçam do nosso censo meia lua que ainda está acontecendo aí. Se vocês puderem dedicar, cara, 2 minutinhos aí, 5 minutinhos no máximo talvez, pra vocês responderem aí esse questionário que está aqui embaixo no comentário fixado, vocês ajudam a gente demais, cara, com a opinião de vocês sobre o que vocês curtem de jogos, gêneros e tudo mais e o que vocês gostam de ver aqui no meia lua, o que vocês curtem em termos de vídeos, lives e tudo mais. Isso é uma baita ajuda que vocês vão dar pra gente, beleza, meus amigos? Então está aí embaixo no comentário fixado pra vocês darem uma conferida. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente poder começar a ver esse trailerzinho. São 7 minutos, cara. E a gente colocou aqui com uma tradução, tá, do próprio YouTube mesmo. Tá em inglês e tal, então a gente consegue ir acompanhando algumas informações. Simbora então, Alanius. Pena que essa legenda do YouTube é meio estranha. É. Que dói isso. Caminhos da Bruxa. Nesse daí, eles falaram que ela vai enfrentar uns homúnculos. Homúnculos, que foi o nome, né? Acho que é. Que é uma criatura bizarra. Ela vai estar lutando pra proteger a gente. Ah, nice. Olha que legal, mano. E enquanto explorando locales como esse, Criatores estranhos vão atacar sem aviso. Criatores estranhos vão atacar sem aviso. Use diferentes botões para executar punches, kicks e fire Bayonetta's guns. É um jogo muito bom de jogar, né? É muito foda. É como a gente falou no início, né, cara? Hã? Um? É, na questão de porradaria louca. Só que esses efeitos são sensacionais, né? É bem melhor. Sim, é muito legal, cara. Essa pegada Devil May Cry, assim, que trouxe desde o primeiro jogo, é uma coisa que a gente curte pra caramba. A gente sempre deixa isso claro aqui no canal e tudo, né? E eles estão elevando tudo isso à máxima potência nesse jogo. A gente tá vendo aí alguns recursos que eles estão mostrando, né? De poderes que ela pode utilizar. Essa esquiva perfeita que ela faz ali, ó. E aí você ganha um tempinho de câmera lenta pra poder bater. Muito clássico em jogos desse estilo. Muito delícia, cara, essa pegada. É. Que habilidade de time? Parece que você está pronto para o lixo. Pra coleira. Que doideira, mano. Muito da hora. Ó, lidando com demônios infernais, não é isso? É. Larger than life, monsters. É. Eita, rapaz, a menina tirou a roupa ali. Cara, isso eu achei muito louco. Ele vai ter a versão censurada e a versão sem censura, né? É, vai ter. Eles disseram isso mesmo. Mano, é que da hora esse summon, velho. É muito louco, né, cara? Nossa, cara. É o Megazord dela. Pois é. Nos anteriores era só finalização, né? Sim. Então, você ia lá, o bicho aparecia e você finalizava a luta, né? Tipo, fatality dela. Não, é muita criatividade, cara. E ela fazendo esse summon só poder enfrentar esses bichos gigantes também. Olha que louco, cara. É uma briga de Kaiju, velho. É. Que louco, mano. E ela ali, só mostrando as nádegas pra nós. Olha pra você ver, mano. Usou o sumo no combo também, cara. Olha que animal, cara. Olha que da hora, ficou preso. Ficou. Cara, e são vários tipos de summons diferentes, né? Que ela vai ter. Sim. Eu queria saber se é por fase, dependendo do inimigo, ou se é por sequência de botão, vem um summon diferente, sabe? Sim. Olha que louco. Transformar a aparência dela, mano. Essa bichinha tem um guarda-roupa muito diferenciado. Olha que louco. Isso, mano. Olha, ataques especiais como este. Nossa, as braçadas, irmão. Olha. Olha os recursos, cara. Olha os recursos, cara. Isso, isso é da hora. É muito foda. É muito foda, pô. Então, moral. Olha que louco pra esse bicho, mano. Cara, isso eu achei muito foda, olha. Spider Neta. É. Assim, no... Lá atrás, né? Ela tinha algumas transformações, mano. Não chega lá nada perto disso, tá ligado? É, sim. Eu lembro de algumas, realmente, que ela fazia. Mas tudo que eles estão mostrando aqui agora, dá pra gente poder que eles elevaram mais o nível da parada, saca? Sim, sim. Isso que é muito doido, velho. Porque são muitas coisas e criativas demais, assim, pra poder dar uma dinâmica de gameplay muito louca, assim, muito abrangente, manja? Sim, sim. Só pra contextualizar a galera, eu tô dando meu ponto de vista a partir do primeiro, tá? Porque o 2, infelizmente, eu não joguei. Nessa aí eu vou exclusivo pra consolidar, entende? E eu não... Tá do nosso cortar. Vou dar uma mensagem aqui no seu áudio, Alanis. Aumentei rapidão. É o tempo do bacon. A misteriosa witch-in-training, Viola, mantém a chave para essa história. Enfimando um esporte e um darts mágico, a abordagem do combate é um pouco diferente da titular witch. Por exemplo, Viola pode ativar witch-time Isso daí da Viola, que é witch-time na defesa, isso daí é o zandatsu do... Do Heiden. É a mesma coisa. O gameplay dela tá muito louco também, né, irmão? Mas a salvadorinha pra cima é do Heiden. Esse chute também, esse também. Olha só, Platinum, eu tô sabendo o que vocês estão fazendo aí, tá? Eles pegam, né, desde o primeiro, referências, assim, de jogos, principalmente como Devil May Cry do Hack'n'Slash, que se encaixam muito bem com a proposta, né, beijo? Nossa. E como eles fizeram também o Metal Gear Revenge, já falaram, ô, lembra aquele set do Raiden? Se a gente ia aproveitar. Tá tudo em casa, né, cara? É. E é da hora, hein? Com certeza, pô. Ó, os upgrades e tal, pra você poder jogar da sua maneira, como eles disseram ali, né? Nossa, um botão? Caralho. É o controle moderno? Pois é. Não é muito o meu estilo de gameplay, mas... Também não. Mas legal, assim, uma opção de... É. A gente tá chegando, né? É. De controle mais tranquilo pra quem tá começando no jogo, quer entender melhor como é que funcionam as coisas e tal. Pois é. Quem tá... Quem tá preocupado em descer a mão e não em ficar aprendendo o comandinho, né? Sim. Nossa, cara, olha isso, irmão. Olha isso, cara. Fiquei prontinho para um tempo de maldito que vai deixar você ser desejado. Sempre se encaixando em sua cabeça. Bayonetta 3. Launches em outubro de 28. Muito bom, velho. Eu acabei perdendo o hype do Bayonetta desde que ficou exclusivo porque eu não ia conseguir jogar. No entanto, essa ideia me convenceu muito a querer pegar um Switch, sabe? Sim. De verdade. Essa Nintendo Direct, na verdade, me convenceu demais, assim. Pra mim, foi a cereja em cima do bolo. Pra muita gente, foi o Breath of the Wild lá. Mas, que na verdade, não é Breath of the Wild, né? É Tears de... Não sei das quantas. É Tears of the Kingdom. Exatamente, né? Então, pra muita gente foi o Tears of the Kingdom. Mas, pra mim, foi isso aí, cara. É, eu tô aqui com o meu suitão só esperando esse Bayonetta agora depois de tudo que eu vi aqui, cara. Que eu gosto pra caramba desse estilo de jogo. É o estilo que casa com a gente aqui também. Muita gente aqui do canal curte e tal. Então, a gente achou muito legal poder trazer pra vocês e fazer esse reactzinho, fazer uns comentários também em cima dele e tal. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam, mano? Desse trailer do Bayonetta 3 vocês aí que tem Switch te convenceu a comprar esse jogo no lançamento? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. Falem aí também o que vocês acharam do direct como um todo, né? Tudo que foi mostrado lá do Zelda, principalmente no final. A gente vai adorar ver os comentários de vocês aí. E, novamente, né, Alanios? Não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra dar uma notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho